Se um dia olhas para trás Leva-me para onde vais Eu ainda me lembro de ti Não, eu nunca, nunca te esqueci O que ficou de nós os dois Salva o meu mundo Fui feliz quando estiveste aqui Então volta para perto de mim Se não quiseres voltar atrás Então leva-me para onde vais E fica comigo Tudo o que eu quero é tu Tudo o que eu quero é tu E fica comigo Tudo o que eu quero é tu Tudo o que eu quero é tu Salvei as voltas sem ceder O que eu quero fazer para te esquecer Mas perdoa o meu coração Foi sempre em vão Pois eu sou sonho estar contigo Ver o teu sorriso Abraçar-te e beijar-te Como é bom amar-te assim Quero-te dar volta para mim Se não quiseres voltar atrás Então leva-me para onde vais E fica comigo E fica comigo Tudo o que eu quero é tu Tudo o que eu quero é tu E fica comigo Tudo o que eu quero é tu Tudo o que eu quero é tu Tudo o que eu quero é tu Pois eu mais sei Uma parte de ti Ainda está aqui Pois eu mais sei Já não sei viver Sem tu ter para mim Tudo o que eu quero é tu 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 Bruno Correia Olá Bruno Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bruno foi o vencedor Se bem se lembram do Rising Star, isto é uma consequência do Rising Star? É verdade, isto é o primeiro single do meu primeiro álbum que sai. Grande novidade, não é? É verdade, sai no dia 4 de setembro, um dia depois dos meus anos. E está a correr bem. É uma prenda que tu dás a ti próprio e aos outros. É verdade, acho que se nós soubéssemos dar, ou melhor, se não perdéssemos a noção de dar uns aos outros, acho que o mundo seria muito melhor, honestamente. A tua vida mudou depois do Rising Star? Mudou. Eu não posso estar na praia porque se estiver de Tzung, estou-me a tirar fotografias ou longe. Claro, agora qualquer pessoa tem um telemóvel, não é? Já nem levou o René Roda que é porque não. Eu também não vou ler, é por isso que eu não vou à praia de Sunga. Vou vestido, não para baixo. E mais, que outro tipo de mudanças. Tem, 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 tem que ter trabalho. Espetáculos também? Sim, tem que ter trabalho, vou estar agora nesta... O single é uma consequência, portanto, novo trabalho, não é? O CD? O CD sai no dia 4 de setembro, o videoclipe desta música saiu há duas semanas, quem quiser ver pode ver no YouTube. Estou extremamente feliz porque acima de tudo tive a liberdade, e agradeço desde já a Farol Music, tive a liberdade de não fazer aquilo que... Que hoje em dia normalmente as editoras dizem, tens de fazer isto, o mercado precisa disto. Eu estou a fazer aquilo que amo. Estás a seguir o teu próprio projeto. Exatamente. Não há nada neste álbum que não seja eu próprio. Acho que isso é muito importante. Mas este é um aparelho nos dentes também, portanto é uma consequência... Por causa de um dento, é verdade, agora o Dr. Bruno Gomes, muito obrigado pelo aparelho. Agora, estamos aqui a conversar, não é? Sobre a importância de um programa de televisão na tua vida, mas o que é certo é que as pessoas talvez não saibam, a música entrou há tanto tempo na tua vida, não é? É verdade, entrou aos 10 anos de idade quando entrou no Zonda Choque. Falámos tanta vez, até na Praça da Alegria. Exatamente, o Porto, muitas vezes. E aqui está, eu acho que este álbum, acima de tudo, é consequência de toda uma luta, que é verdade, mas acima de tudo este álbum acaba por ser um sonho tornado físico, tornado realidade, e acho que quem sonha, quem luta, e não precisamos de ser desonestos. É pelo sonho é que vamos, já dizia o Sebastião da Gama. Olha, depois em setembro vens cá, também apresentar outros temas do teu seri. Vem entregar as malas da Cristina. Ela em setembro, não, ela em setembro está cá. Ah, já está? Eu nem que vou estar de férias. Não, mas ela já cá está agora para a semana, depois volta de férias em agosto. Quem é este senhor? É o Luís Carlos, é o pianista da banda, é um grande amigo, é um grande músico. E aquelas joias? Estas joias. A Ana Vignácio. Olha quem é, é claro. E a Rita Viegas. Meu Deus, eu conhecia também a miudinha. Exatamente. Nos espetáculos lá à férias. Maravilhosa. Estás mais magra. Estás maravilhosa. E a menina também, mas a menina não a conhecia, acho eu. Mas não estou bem acompanhado. Então não estás? Então não estás? Bruno Correia. Obrigado. Uma salva-te palmas. Joaninha, bom dia. Podes levar os nossos convidados. Muito obrigado. Podem sair com a Joaninha, vão muito bem acompanhados. Olá, olá.